No sábado, Elton abriu o placar para o Vasco da Gama, 1x0 no Grêmio. Diego Souza, ainda no primeiro tempo, ampliou para o Vascão, 2x0. Na etapa final, Éder Luiz e Fagner completaram o placar, Vasco da Gama 4, Grêmio 0. No Morumbi, Juan fez o primeiro gol do São Paulo, 1x0 em cima do Ceará. E Van Pires fez o segundo, 2x0. No segundo tempo, Casemiro fez o terceiro do tricolor paulista e Rivaldo fez o gol da vitória. Terminou São Paulo 4, Ceará 0. Em Goiânia, no Serra Dourada, Vitor Júnior fez o único gol do jogo, Atlético Goianiense 1, Atlético Mineiro 0.